Você recebeu uma mensagem falando assim Ritor, vai na live do Cazé e apanha ao vivo Ih, alguém mandou sentar do lado aqui Mas aqui só tem um isopor pra tu sentar Acho que ela tá achando que a vida é um morão Eu posso sentar no isopor? Não, você pode sentar, só que você vai quebrar É, se eu for quebrar, acho que não é muito Quebra não, eu sou leve Vem cá Cuidado Eita porra, quebrou Não é que quebrou? Deixa essa porra aí, cara Pega uma pizza, cara Só tá fria Não, vou... Vai, vai segurar, né? É, vou só dar uma mordidinha aqui Entendi Vê como é que tá aí Coisa linda, hein? Porra Mas tá bom Tá bom? Ai, calabrezinho Como é que tá no ranking rica? Você anda embora agora? Tô anda embora agora, bicho Já, já eu tenho um voo pra pegar Eu tenho... Tá sete horas da manhã no aeroporto Ah, então você vai virado, pô É, não sei Apanhei, pelo menos vou divulgar o show Galera de Mossoró Domingo Estarei fazendo show Na sua cidade Quem não for, aguarde o processo Aguarde, né? Só aguarde E fala mais do teu... Depois, depois Mossoró Mossoró Ah Vou tentar lembrar Florianópolis Belo Horizonte Recife E no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, outubro Outubro Galera do Rio Ouvi dizer que são mais de 10 shows É isso? Exatamente Mais de 10 shows A gente teve que botar agora pra outubro Porque o Medina pediu pra não atrapalhar as vendas do Rock in Rio E aí a gente colocou pra outubro agora Cara, você... Pô Aí No dia 23 do 9 Lá no Recife De novo Alô galera do Recife Eu gosto de casar e já começa... Quando vai reagir ele já começa a me achar Já chama, galera Já fica rachando Dia 25 do 9, João Pessoa Exatamente Dia 27 do 9, Porto Alegre Isso Dia 28... Cara, você falou Florianópolis Florianópolis só no dia 28, cara É, fui leigo Foda Vai ser... Cara Porra Como é que... Só pra... Eu tenho que te liberar, cara Porque você... Não, tá de boa Tô me ensino em casa Já quebrei o Zopô Já levei... Ó, tô quebrando mais ainda agora aqui Cara, se você... Pelo menos vai ficar refrescado Tá de boa, tá de boa Tranquilo aqui É... Como é que foi Você chegar no Rock in Rio E pô, vamos ser sincero A galera foi em cima de você Foi, foi Mas deu pra desenrolar Tipo, eu tava lá curtindo o show do nada Eram... Ai Do nada um gemido Do nada Os caras chegam gemendo pra você Não, chega, chega direto, véi Porra, eu peguei um voo Eu tava na França lá, né Eu peguei um voo Se o Neymar gemeu pra você Por que que uma pessoa não pode... O Neymar gemeu pra mim Foi uma coisa... Tu tem noção que você... Porra, todas, poucas pessoas Podem falar isso O Neymar gemeu pra mim Foi uma coisa mais absurda Que teve na minha vida Porra Não, eu tava... Não, eu tenho muito, muita coisa Pra falar do bastidor Na cara do Neymar Foi muito bom Vou falar em primeira mão aqui na live Vai Vou falar em primeira mão Cheguei na cara do Neymar O Neymar me chamou Pra um churrasco Perfeito Aí eu primeiro pensando Meu irmão, o que é que eu tenho que levar Pro churrasco do Neymar Eu pensando Será que eu tenho que chegar Com a caixa de cerveja lá? Não, tem que chegar com o negocinho Espetinho Não sei Exatamente Vai ter um churrasco lá, né Pra não fazer feio Aí eu pô, já cheguei sem nada Cheguei todo... Assim, né Todo acanhado lá Cheguei lá Todo nervoso, véi Neymar, porra Neymar Ninguém vê Neymar todo dia assim Perfeito Neymar de... De santalha Acho que eu tô perguntando Se tu levou linguiça Levou linguiça Galera... Engraçadinha Engraçadinha pra caralho Vai, vai Aí cheguei lá E eu tô nervoso Ele, não, fica à vontade Aí não sei o que Aí ele, se quiser Pode ficar à vontade Pode beber aí Aí eu disse assim É, mas tem o que pra beber Aí o cara virou pra mim E fez tudo Tudo Ele fez tudo Tudo que tu quiser Tudo Tudo E você Você falou Uma água Água não tinha Água não tinha Água era a única coisa que eu não tinha Não, eu peguei, peguei Se não, eu vou ter uma cerveja Eu vou pegar uma cerveja Já que eu não olhei do lado Eu tinha... Oi? Não, não pode... Não, não Ah tá, achei que tava... Não podia falar isso Não, você pode falar o que você quiser Não, eu posso falar o que eu quiser aqui, né? Não, tinha tudo Aí eu comecei a beber, beber, beber Assim, a cerveja e tal E quando eu olhei pro lado Eu tinha um... Um uísque 22 anos Ai... Aí eu... E tu tomou? Eu dei um gole na cerveja Eu falei, peraí, não vou tomar isso aqui Não tomo isso aqui todo dia Eu já deixei a cerveja Isso aqui eu tomo todo dia Já deixei do lado Meio amigo Meio amigo Eu passei bem demais Pra ser bem demais Pra ser bem demais Aí eu lá com o uísque assim tomando Do nada, quando vê No meu ouvido Ai, um uísquinho Neymar Neymar já vem no meu ouvido Fiquei, o que que tá acontecendo, véi? Demorou a cair a ficha Demorou Tem hora que eu tava conversando assim numa mesa Tava Bruninho do vôlei Rafinha Alcântara Tá maluco Neymar Que isso? E Marquinhos E eu, e eu assim E você? E eu, e eu E a galera olhando assim O que que você tá fazendo aqui, véi? Quem é esse cara aqui? Caralho, mano E o mano, deve demorar a cair a ficha, véi Demorou Fui foda, foi foda Fui foda, foi foda E é só evoluindo Agora eu tô aqui na live com o casaco Saindo na porrada com o cotonete Tu tava na Paris, Neymar Tomando uísque Pá 22 anos É bom frisar Aí, uma semana depois Tu tá saindo na porrada no cotonete contra o Beltrão É, a vida é assim A vida é altos e baixos Loucura, véi E vamos falar de tristeza? Vamos E o nosso Vasco? Puta merda, véi Tá difícil, véi Tá, né? Tá difícil A sorte é que os concorrentes Tá uma merda também Tá uma merda também Mas meu amigo, tá difícil, véi Tá difícil Caralho Vai subir porque a galera que tá atrás não quer subir Pô, tá Cada Assim, o Vasco não quer Mas os caras atrás querem menos Querem menos, é Exatamente Exatamente Tá foda Tá foda, hein? Puta que pariu Ele é Vasco? Fala pra eles Não, eu sou, sou, sou vascaíno E meu pai é vascaíno Minha família parte de pai, assim É toda vascaína Dá pra ver, você é um cara foda, né? E aí, é E aí, você viu lá que eu caí também no ringue, então? Não Que isso A galera fica boa Não, não Mas levantou Levantei, exatamente Porque todo gigante Ele vai se relugueir Pode demorar Pode demorar muito É verdade Mas a família parte de pai toda vascaína Dei do meu pai, assim E, pô, aconteceu uma parada que foi muito marcante, assim, na minha vida Que um dia eu recebi uma mensagem do sobrinho de Juninho Pernambucano Isso há muito tempo O canal nem era, nem, nem, nem tava grande, assim Aí eles falaram, pô, Juninho Pernambucano é teu fã, é meu tio Puta que pariu E aí eu disse, eu falei na hora que eu abri, eu fiz, é mentira Esse cara tá mentindo Aí eu entrei no perfil dele, não tinha uma foto com o Juninho Eu fiz, acho que Juninho fosse meu tio Toda foto ia ter Juninho Juninho ia tá marcado até eu sozinho ia marcar Juninho Só de perfil, ia pra ser Juninho Ia ser Juninho, tudo Juninho Eu fiz, é mentira desse cara, pô Ele não tá vendo que isso não é Juninho, Juninho é meu fã O rei É nada Aí quando ele mandou um áudio, era a voz toda de Juninho Pernambucano, velho Aí tu não duvidou? Eu fiquei assim, não, aí eu fiquei tipo Carimi tá bem pra cara Cara, Carimi tá bem, parece E aí ele fez, mano, faz o seguinte, ele é muito teu fã Faz um vídeo É... Tu falando uns bordões do teu canal, alguma coisa assim Tipo, ah, sei lá, ele jogando e tu criticando Aí eu peguei o gol que ele fez em 98 lá no... Contra o River, né? E aí eu comecei a dizer, que falta feia da pô Tá faltando técnica, não sei o que Aí eu gravei e mandei, eu fiquei, mano Eu fiquei me sentindo um idiota Eu fiquei, velho, isso não é Juninho O cara tá me enganando, tá me enganando Uma pegadinha comigo, tá ligado? Não tem Juninho nenhum Feitíssimo, virou com a feiticeira E aí eu recebi um vídeo de Juninho, velho Mandou uma camisa pra mim, autografada Tem até hoje lá E ele falando assim, velho Todos os bordões do canal Ele falava tudo Machado 98, não sei o que E aí, velho, assim, tipo Eu já comecei, tipo, que eu sou de Recife, né? Sou Santa Cruz E aí a paixão herdei do meu pai, assim E foram acontecendo coisas, assim Com o Vasco, que acabou me deixando muito próximo, né? Primeiro isso E depois, quando eu tava aqui no Rio Fui lá pra São Januário Me trataram bem demais Me botaram como sócio Entrei ao vivo na Vasco TV Conheci a galera lá Enfim Mostrou teu trabalho lá, não? Mostrei meu trabalho lá também E foi, 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 assim Uma emoção Foi melhor ainda Do que assistir o jogo do PSG Foi mais emocionante assistir o jogo do Vasco É porque também o PSG resolve o jogo logo, né? Não, não Eu entrei no estádio, tava 4x0 o jogo E o do Vasco é aquele Com a complicação Torcero a 0 Se Andressa o Conceição tivesse gemido pra mim A ser melhor que Neymar Não faz isso Eu não posso nem falar isso que os caras assistem Não, é As caras assistem Assiste, é Mas, pô, ele vai te mandar um gemidinho Vai te mandar um gemidinho Mas depois eu tô lá fazendo o Instagram Ele lembra a piadinha que você fez Na live do casa Cadê? Cadê agora? Engraçadinho Mas, cara, pô, pau porreto Você é foda Eu falo com a galera Te ama, assim, pra caralho Inclusive eu tenho que ver uns vídeos do seu aí Que faltou, né? É, verdade Tá faltando vídeo Tem dois, tem dois Acho que é um Um Da eleição E tem um Mas quando que sai o próximo? O próximo eu tô com um vídeo Pra lançar agora Tem que gravar mais, cara É, porque eu tava aqui no Rock in Rio e tal É, velho, tô Rock in Rio Dinheiro, né? Já ganhei muito dinheiro Paris, amigo do Neymar Aí, pô, eu quero gravar mais nada, velho Já tô com a vida resolvida, velho E os caras aqui, quando chegam, vão assim Tá gravando? Tá gravando? Sei o quê? Ah, não, não É muito isso, muito isso A galera acha que minha vida Eu tô brincando Eu não tô rico, não A galera vai É a galera que vai derrita É, já vi mensagem pedindo pics pra mim É A galera, acho que eu tô Que é 24 horas eu gravando Eu tô aqui Te encontra na rua Eu tô lá na roda punk E aí o cara Tá afundando Tá afundando Eu vou levantar, velho Eu vou levantar Afundou aqui, velho Não, aí quebrou mesmo Quebrou mesmo Agora você vai ao contrário Senta assim Não, vai quebrar isso aí, velho Será? Eu acho que vai Vamos ver Eu vou ficar na pontinha aqui Acho que na pontinha Não vai não É melhor puxar uma Mas vai, vai, vai Acabou que você vai embora mesmo Vai me deixar E aí eu na roda punk Acabou que eu tenho que ir embora aqui, inclusive, né? Tá quebrando mesmo Tá quebrando mais ainda Calma, calma Pô, o cara vem aqui e destrói tudo, velho Você entrou no meu colo, você entrou no meu colo Igual um ventrilo, não faz isso não Não, não faz isso Melhor não Melhor não, melhor não Vai Me apaixona E aí, mano, na roda punk assim lá Curtindo o Green Day Os caras não acreditam Pô, tá gravando aqui No meio da roda punk Parece que eu não tenho vida É 24 horas, pegadinha Não, mas é isso A galera, tipo assim Tem essa impressão que tu sempre tá gravando É porque é bizarro, né? Porra, tipo E o teu canal É tá gravando É, não, não E assim Tipo, o que a galera acompanha mais próximo São as pegadinhas E o cara, a galera, tipo Vê muito Sei lá Tem muito vídeo lá no canal O cara vai vendo E eu não sou muito De ficar postando meu dia a dia, por exemplo Eu não gosto também, não É, então A galera Até porque eu não faço nada interessante Postar o quê? Aí, gente, acordei Agora eu tô indo dormir Não tem nada Olha, galera Tô aqui almoçando Almocei de novo Então, não tem nada Então é só gravação mesmo E aí É A galera se sente muito perto assim E acha que Minha vida é essa, pô É Esses dias Eu fui comprar um tênis no shopping, velho Ninguém queria me atender Ah, tem isso também Caralho É, a galera acha que é Pegadinha 24 horas, pô Tipo Nove e meia da noite O shopping tá fechando Aí eu tô tentando comprar um tênis Ninguém me atende Aí chega um cara do nada Tá gravando aí Não, velho Eu compro, eu também uso tênis, tá ligado? A galera acha que eu não uso tênis, não Pô, mas é foda, mané Se tu chega num ambiente Tu pede um serviço Eu vou achar que eu tô sacaneando Não, direto Eu vou em lugar A galera não quer atender, pô Pessoal fica olhando Às vezes fica olhando rindo Vai fazer alguma coisa Vê Vê o cara, sei lá Pediu o cardápio Ele pediu o cardápio É agora, é agora Ficou olhando Vê, 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 vê Deve você tem que explicar Pô, galera Eu tô gravando Tudo bem Não, pô, tô de boa Tem nenhuma câmera aqui não Cara, sabe o que é o pior? E é natural Quando a gente se controla No camarim Eu falei contigo Eu falei, caralho, irmão Pô, quando a galera me vê E assim, não é essa galera Do chat aqui, né Que é essa galera aqui Me acompanha direto Tem uns fãs que te acompanham direto Você sabe que tem uns caras Que, pô Te acompanham desde Você tá afundando aqui Vai embora, cara Cara, você tá no gelo já já Não, acho que agora não quebra não Assim vai Assim vai É Só últimos minutos Pra te liberar desse momento Que estrutura que eu tenho aqui Foi É É porque tinha uma cadeira aqui Só que como ficou um idiota Você pode pegar uma coca Uma coca? Eu quero uma coca Pega uma coquinha Eu quero Aí, coquinha Essa aí Aqui, até aqui É Quer que eu abra? Não, de boa É E aí eu falei Eu consigo abrir É Eu falei contigo assim Falei, caralho, cara Tem uma galera que me acompanha Tipo assim Pô Por um vídeo do TikTok Aí me veio e falou assim Caralho, Casimiro Meteu essa, mané Ô, porra Pô, é elite Aí eu fico tipo assim Caralho E toda hora é isso E eu falei contigo Eu falei, caralho Deve ter um monte de gente Que para você E só fala assim Ai Que tem um cafezinho Não sei o que É, não A gente tava conversando Sobre isso Não, só que de vez em quando Tu foi pegar o café lá no camarim Eu falei Ai, cafezinho Na hora Falei, caralho, mané Que merda É normal, normal, velho E tipo assim É uma coisa que é muito massa Que a galera que assiste Fala igual a mim Tá ligado Tipo assim O cara não Às vezes Nem todo mundo assim Tipo é fã Dá pegadinha Às vezes é fã Tipo, sei lá De uma coisa que eu falo De um bordão Isso é muito massa Porque isso você Meio que fideliza A galera assim e tal E é meio que uma identidade Que você cria Sim Então é meio que uma retribuição Carinho da galera Tá fazendo isso Agora, tipo É óbvio que às vezes Tipo, acontece coisa bizarra Sei lá Fê tava falando Eu voltando de viagem De Paris Onze horas, velho Sem dormir Aí o cara morrendo de sono Assim, chegando Parecendo um zumbi Saindo do aeroporto, velho O cara do nada Tipo, a galera não quer Só uma foto, velho Aí o cara Mano Grava um vídeo aqui Gemendo pra minha mãe Velho Caramba Não acredito Sem voar pra cima do aeroporto No meio do aeroporto, velho Tem umas paradas muito bizarras Teve uma recente Não A coisa mais assim Que é foda Que acontece muito É o cara fazendo chamada de vídeo Bizarro Não, não, não Espera E o atrasado É o cara Não, ele vai atender É a quarta vez Ele tentando Porra, é porque eu tô atrasado Não, espera Aí, atende Essa aconteceu já Essa foi muito bizarra Eu fiquei, meu irmão Tempo esperando, velho Puta merda Pô, eu vou atender a pessoa E, pô, tu tem medo de ir embora Porque, pô Sabe que o cara, pô Pode olhar e falar Pô, o cara é babaca Não, não sei o que E você, o cara é teu fã Não, entendeu Não, e eu faço questão De atender todo mundo Assim, de boa Aí, meu irmão Tempo Aí, porra, eu tô atrasado, velho Puta merda Aí a pessoa atendeu Amor Tu não sabe quem tá aqui comigo Sem quem Ó Aí, mostrou assim E me deu O telefone Aí, eu fiquei olhando pro cara O cara olhava pra mim Aí, ele fez Quem é, amor? E eu olhando Três horas esperando Não é possível, velho Ela amou Cafézinho Não sei o que Aí, ele Ah, o do gemido Aí, passou pra mim Aí, ele Opa, tudo bom? Ele, tudo Ele passa pra ela aí Aí, tipo, ele Amou as compras Não sei o que E tu, puta Caralho, eu vi que ele não é possível Que eu esperei pra isso, mano O cara tá ali pra mim Tipo assim Aí, ele viu um vídeo Beleza, do gemido Ah, o cara que geme Beleza E foda-se, tá ligado? E eu fiquei, cara Eu tô meia hora esperando pra isso Filha da puta E ela ficava, tipo Peraí, peraí, peraí Ele vem Te ama Ele te ama Tomate Peraí, peraí Não sei o que É, fala mais com ele Que eu mesmo Ela acredita Caralho Caralho Tem umas paradas Não, é bizarro Eu falei aqui De uma menina Que me encontrou ali Na área VIP E ela ficou com o celular Assim na mão Segurando assim, né Com a câmera A câmera aparecendo Eu falei Pô, que estranho Mas você tem que me gravar Mas ela tá conversando comigo Ela falou Pô, no nascimento da minha filha Eu tava vendo o seu vídeo No dia do nascimento da minha filha Eu comecei a ter contração Vendo o teu vídeo Eu falei Pô, legal Pô, sabe quem é muito Minha mãe Eu falei Pô, manda um beijo Eu gravei um vídeo pra ela Deixa que eu gravei um vídeo Aí ela virou e falou Precisa não Pá Virou assim Com o celular na minha cara Era a mãe dela Na vídeo chamada Ou seja A velha tava me vendo O tempo todo É bizarro Enquanto eu tava conversando com ela Falei Caralho, não é possível É louco assim Porque Você não sabe quem é uma pessoa E a pessoa sabe muito quem é você E ela acha que é tipo Sua amiga Meu melhor amigo É, e aí você tá na frente De uma pessoa Você não tem a mínima ideia E a pessoa E você não sabe o que falar E às vezes a pessoa também não tem É, e você não sabe o que falar Tipo, opa Oi É, tipo Se a pessoa não fala nada E quando a pessoa fica nervosa Pra cara e também não fala É, acontece É foda, é foda Mas é muito massa, velho Assim, tipo É Faz parte E eu disse tipo Eu sou muito mais feliz Com o que eu tenho hoje Claro Do que antes Antes da vida de internet De artista e tal Então eu só tenho É Agradecer mesmo assim e tal E tipo Tento atender todo mundo É porque Tem muita gente É difícil E tal É foda A galera chegava tipo Dando dedada em mim Tá ligado É, acontecia muito isso Tipo, eu tava com minha mãe Aí o cara chegava dando a dedada Tipo E eu ficava meio puta assim no começo Eu dizia Mano, o que é isso? Por que é isso? Você não acha que tu não faz pegadinha? Eu disse Irmão, qual a pegadinha que tem lá Dando dedada no fundo estranho? Não tem, tá ligado Aí Era foda, era foda Faz aquela da dedada É, faz aquela da dedada Não tem Você já viu isso? Você já viu o Marcelo Medeiros Mandando a dedada em alguém? Porra, não tem Aí hoje eu tento acalmar Tá ligado já E o cara fica meio desconcertado Fica Mano, peraí, peraí, peraí Não, tira o dedo do meu cu primeiro É o que? Vamos começar O que está acontecendo Você quer um vídeo Você quer uma foto Aí o cara começa a desarmar Ele fica meio Ele fica tudo errado Tira o dedo do meu cu primeiro Primeiro tiro o dedo do cu Vamos tirar uma foto É o que? É um vídeo A gente faz um vídeo Só tira um É, só primeiro tiro Aí a galera vai ficando de boa Mas é, velho Se você quer trabalhar com isso Faz parte Você tem que aprender a lidar Na maioria das vezes É muito bom Na maioria das vezes É muito bom lidar com isso Eu falo pra galera Pro cara Pra você É o milésimo vídeo do dia Mas pro cara é o único Isso é maneiro Eu já falei Eu saio muito pouco de casa Então quando a galera me vê Eu penso nisso Caralho, não saio nunca de casa Tu falou que fazia dois meses Antes do Rock in Rio era dois Tu falou que não saia de casa do quarto Só saio pra ver o Vasco E me arrependo na sequência Nossa, velho Que vida triste Eu saio de casa pra ver o Vasco Eu chego no seu anuário Eu vejo No meio do primeiro tempo Eu já falo assim Caralho Por quê? Por quê? Nossa Não, é o pior Mas é o amor Não, é o único jogo Que eu fui ver no seu anuário Aí o jogo Nossa, o jogo tava muito ruim Vasco CSA 1 a 0 Foi um jogo horrível Eu saí, saí o gol Puta que páreo Eu só queria ver o gol Eu tinha Show, tá ligado E tipo Só vai dar pra ver Tipo, em 60 minutos de jogo Tu perdeu o gol do Gabriel Peck Eu quero muito ver o gol Pois é Nunca mais vai acontecer Para, cara Tô brincando É o melhor Que o cara às vezes assiste Ele tá assistindo É brincadeira É brincadeirinha É pegadinha É pegadinha, pô É pegadinha Mas bom Eu não vou ficar tomando teu tempo não Não, tô de boa Tô gostando, pô Ah, então vou ficar, pô Tá maluco, pô Me diz teu horário Porque tu falou que tava com horário Cadê a missa? Ah, tá vendo? Vai tomar esporro Alice Cadê? Falou que pode Pode continuar Falou que pode Pergunta se a galera paga a passagem Pra eu continuar aqui Passagem de avião, é? É Tu nunca tem medo de avião, não? Bicho, eu ando tanto que Tu não tem medo? Não tenho mais de nada, velho Pô, eu já passei por coisas assim De turbulência, essas paradas É um demais, pô Eu passo mais tempo fora de Recife Que em Recife, pô A galera lá às vezes fica puta Caramba, quando é que tem show em Recife? Eu mal tô em Recife, velho Agora mesmo Tu consegue fazer pegadinha lá? Consigo, mas é muito difícil Tu tem medo de não chegar um tempo Que você não vai conseguir mais? Tenho, eu tenho esse medo já tem algum tempo Só que tipo, pô Tem muito lugar pra explorar ainda Tá ligado? Tem muito lugar pra explorar Já gravei vários lugares do Brasil Mas tem interior Tem, tem Pronto, essa última aqui Vai ser postada agora Isso que é um ruim do interior Passei por uns perrengues É mesmo Mano do céu Do cara falar que vai pegar arma E não sei o que E eu ter que sair e fugir da cidade Foi a última pegadinha agora Foi, rolou uns estressos Caralho, é mesmo? É, acontece Interior tem isso Tipo assim, a galera andar armada Andar de peixeira É E ameaçar, tirar ele na hora É, exatamente O cara, tem um cara que falou Vai postar ainda O cara fez, peraí Eu faço essa brincadeira De pedir selinho e tal Não sei o que Esse é um selinho Ele fez, peraí que eu vou pegar Vou pegar o selinho aqui pra tu E ele saiu correndo E entrou na casa E você só vazado E aí um amigo meu Que tava junto comigo Falando, ele tá armado Ele tá armado E aí a sorte foi Que tinha uma galera Que tava perto assim E disse, não Ele disse, o cara é de boa Aí, ele disse Não, ele é caseiro e tal É, o patrão dele E tá ali Aí o cara veio O cara era meu fã O patrão Aí ele falou, não Eu vou lá dentro Conversar com ele E a gente morrendo de medo Aí foi lá dentro Aí o cara saiu Voltou e ficou de boa Foi, o cara ficou tranquilo Pariu, tá maluco, cara A gente fala assim Quando vê teu vídeo A gente fala, cara Ele vai apanhar Uma hora ele vai apanhar Não é possível Mas você, tipo assim Pô, tu É foda Tu não leva a pessoa no limite Tem uma hora que você dá uma É, sim Principalmente É de tanto fazer Assim, por exemplo Quando eu tô fazendo Com a pessoa mais velha Que eu começo a ver Que o cara tá meio Pô, às vezes dá umas paradas O cara tá num tremelique Assim, do nada Assim, falando com uma voz estranha Meu cara, a gente farta Vai morrer Vai morrer Eu fico muito medo disso aí Aí eu já começo A querer falar que é pegadinha Tipo, não, não Tá bom, tá bom Todos você volta E fala que é pegadinha? Todos Todos eu tenho que voltar A não ser que dê uma merda Muito grande, assim Sei lá O cara tá armado Qual que é a porcentagem Que dá errado? Mas o que é que tu considera Dá errado? Pô, tipo assim Tu vai falar com o cara lá Pô, sei lá Uma Do cachorro Pronto A do cachorro A do cachorro dá muito certo É? Tipo assim Tu vai chegar Pô, fala assim Pô, fala com o meu cachorro A pessoa vai falar não Porque quando eu li a sugestão Que mandaram Eu fiquei Mano, eu vou fazer isso Todo mundo que eu falava Dizia Ninguém vai falar com o cachorro A Alice, minha esposa, falou Não vai adiantar Ninguém vai falar com o cachorro E fala Aí todo mundo falava Aí o Emerson Caiu câmera Não faz isso aí Que ninguém vai falar com o cachorro não Aí a cachorrinha até Que já faleceu Que foi a do primeiro Ela tava bem velhinha Aí minha mãe fez Ó, tem que ser muito rápido Porque ela não aguenta muito tempo Que aí? Bicho, eu gravei Em uns 15 minutos A gente fez tipo assim Aí seis cena Aí seis A galera falou com a cachorra Não é possível Quando terminou Todo mundo ficou assim Eu não acredito Que isso que aconteceu não Que ela tava falando com a cachorra Cara, a mulher falou em espanhol Com o cachorro Aí falou Em quilomítro É um quilomítro É o pior que eu tire Essas paradas do nada E uma parada Que a gente perguntou No camarim Que você até falou Caralho Cara, você não tem vontade de rir? Não, não tenho Não tenho No começo eu não tinha vontade de rir Porque eu ficava nervoso Eu ficava meio tenso Assim E hoje em dia Tipo Já é algo normal Pede informação e ficar de quatro É normal pra mim já Já é uma parada Que é do meu dia a dia Entendeu? Já é do meu dia a dia No dia que eu passar Um dia normal Sem fazer nada Eu vou dizer Tá estranho hoje Caralho, cara Mas tipo assim Nenhuma Às vezes De tanto perturbar o cara Quando tu sai da gravação Tu tá rindo um pouco Ah, sim, porra Sim, sim Quando eu venho que dá certo Aí eu fico tipo Caralho, deu muito certo Teve uma que foi receita agora Que eu pedia pro cara Delegar o celular E eu ia embora Aí o velho ficou muito puto Aí tu voltou Aí ele disse Vai tomar no salafrado Não sei o que Ele começou a me xingar de volta Aí eu fui embora Eu comecei a rir Caralho Ele ficou muito puto, velho E de onde é que Tipo assim Por exemplo Vamos lá Tu chegou nesse velho Aí tu sacaneou ele Porra Faz aquela parada de Porra Não, tu tá sendo um salafrário Tu tá sendo um não sei o que Acho que foi essa Que ele falou Você é um filho da puta É, foi, foi Começou a te xingar pra caralho Tu riu pra caralho Tipo Tu não tem medo Que as pessoas em volta Assim meio que Porra Se virem contra você Então Mas por exemplo Em Recife A galera sabe Me conhece Eu tô fazendo uma pegadinha Com esse cara Só ele não sabe É, só ele não sabe A galera que tá perto Meio que já sabe Agora o que que acontece Normalmente as pessoas estragam Então Eu vejo muitas vezes Normalmente as pessoas estragam É, as pessoas estragam Pô Já passei É muito, velho Porque tipo Hoje em dia é muito difícil Eu gravar em Recife Então as vezes A galera No final É, a galera não entende Que eu tô trabalhando O pessoal acha que eu tô zoando Na rua e tal Mas é Que não é o meu trabalho E aí as vezes Eu tô Na vigésima cena Do dia Dezenove reconheceram Aí o cara não reconheceu Tipo, já é Sei lá Cinco e meia da noite Da tarde Vai escurecer É a única luz que eu tenho É a única cena Aí eu tô lá fazendo Tá dando certo Passa um cara e faz Ei, tira uma foto Aí eu fico As vezes eu fico Sai, sai, sai Aí o cara É pegadinha Esse cara foi pegadinha Olha a câmera Aí eu Mano Aí eu fico Por que, velho Aí ele fala Não, pô Depois tu grava outra aí Tu grava outra Depois Tira uma foda aqui Cara, eu fico Esse cara acha que Tipo, é uma fábrica É, eu fico Não, mano Não Tem gente que fala É pegadinha Vai embora E ele vê que eu tô gravando Tá ligado Aí uma vez Eu fiquei puto Aí o povo me arrependi Aí eu Caramba, velho Já tava o dia todo Tentando fazer Tava dando certo Eu fiquei muito puto Aí eu Mano, por que isso, velho Correndo Ele vê uma foto Eu falei Não Não, não Eu falei Não, não Eu falei Porra, mano Tu viu que eu tô gravando Não, é uma coisa Que eu fico puto Que acontece A pessoa estraga A pegadinha Estragou lá Foi lá e falou Aí ela vira pra mim E faz Sou muito teu fã Não Porra, mano Por que tu tá postando Tão pouco agora, hein Acontece Mano, por culpa tua, velho É por tua causa Igual você tem uma porrada Amanhã ia ter vídeo Não vai ter por tua causa agora Eu tenho que explicar Mas os caras não tem noção Assim, porra Vocês não são mesmo Os caras são É, quando eu fiquei puto Com esse cara Depois eu fiquei me arrependo Eu sou muito mole Tipo assim Eu fiquei, cara Fiquei com pesa na consciência Porra, velho Às vezes eu me estresse Com os caras aqui na live Eu falo Vai tomar no teu cu, rapaz Não sei o que Aí depois eu Porra, acho que é na hora A gente tentando Eu falo Cara, de que medo Igual tu fez comigo Ali no camarim Eu disse Eu cheguei Porra, casa Boa noite, velho Tu fez Vai se fudendo Aí depois eu vi Tu ficou, porra, arrependido Aí eu tenho que falar Com o tio O tio americano É, fui Vem, pô, lá Mas tá de boa, pô De boa Sabe que é pra gente Brincar cega, galera Que tem jeito que acredita Vai ter um corte Casemiro Discutiu com ele Tá no Rock in Rio Brigaram? Brigam, é Tu tava na Roda Punk lá? Tava, tava Não grudei Não, tava não Tava não Mas eu gosto Eu gosto da Roda Punk É mesmo? É, não tava Porque muita gente assim Você trabalha com a tua imagem também É, também Mas eu vou direto, pô Eu sou muito fã de Eu era muito fã do Rapa, né Que já terminou Mas agora Marcelo Falcão Eu sempre ia, velho A galera me via direto É, no show lá e tal O que que tu Toma na favorita, vai O Rapa O Rapa O Rapa Charlem Brau Jr. e o Rapa Caralho Só que Charlem Brau Jr. Não toca mais lá agora Quer dizer, eles voltaram agora, né Tão com a turnê agora É, e o Rapa E Marcelo Falcão agora, né Bom gosto Ó, o chat Bom gosto musical, tá Sabe muito Eu curto o CPM também Eu fui pro show agora do Não consegui ver o CPM, né Mas Badal e Itarra Tocando Foi muito bom Pra você não Tava lá Agora Pô, tô te entrevistando Foda-se Não tem oportunidade De falar contigo É, tá de boa É Tu não sai do quarto É, porra Primeira vez que eu venho pra rua Eu também não É Pergunta que eu sempre Tenho curiosidade de fazer Qual foi a parada Por exemplo, vamos lá Porra, não dá pra falar Que tu tá, porra Milionário Nadando dinheiro Não, nem, nem Mas tua situação mudou Melhorou É, tipo assim Pô, eu era personal true, né É mesmo? É, eu era personal true, né Mentira É verdade, porra Sabe o que é pior? Eu falo muitas situações bizarras que aconteceu comigo no show Aí eu digo Eu era personal true, né Aí no final do show, a galera É, a parte personal era mentira, né Eu falei que eu fui sequestrado Essa história é absurda Não, não, cara Personal não Personal não tem como, não Personal não tem como, não Calma, velho Mas tipo assim Porra, agora fodeu Porque eu não sabia que tu era personal É, minha esposa era minha aluna, porra E como é que tu falou Foda-se, vou fazer pegadinha Não, eu fazia vídeo de humor Fazia uns vlogs Tipo Whindersson Essas coisas Só que era tipo Whindersson Só que ruim Não, era muito ruim Era muito ruim Era muito ruim Era muito ruim Mas tu deletou tudo? Não, tá privado Mas eu tenho uma vergonha, velho Tenho uma vergonha muito grande Era muito ruim Não, não É ruim demais É ruim demais E aí Começou a assistir os canais de pegadinha Virei fã E se vou fazer E toda vez que dava sexta-feira na academia À noite Eu fechava a academia Não tinha ninguém Aí eu ficava contando piada, velho De internet, assim Sozinho? Reunia a galera Reunia a galera Os funcionários Ninguém tava fazendo nada Eu começava a contar piada Os caras faziam na sexta É, pô, junta aqui Eu tava contando piada e tal E aí O amigo meu pegou e falou Pô, porra, porra, tu não faz stand-up comedy, velho Aí eu não sabia nem direito, assim Pô, eu vou tentar fazer Aí foi, pô Mas isso foi em que ano? 2014, eu acho Tempo do caramba, é E aí eu comecei a fazer stand-up Um pouquinho depois Comecei com as pegadinhas e tal E foi, né? É, mas eu demorei muito A galera, acho que, tipo Muita gente tá me conhecendo agora Assim Por, sei lá Ah, a gemida lá que nem Madele Aí veio uma galera Aí, tipo, tu reagindo Aí veio uma galera Mas eu faço isso há muito tempo, pessoal Acho que, tipo Não, tem um cara aí que tá fazendo pegadinha Já faço isso há muito tempo Um salve pro cupo É, um salve pra galera do cupo Você compartilhava lá no grupo do Facebook E aí eu postei hoje A foto da gente lá Postei lá no grupo Caralho, tá maluco Um salve E aí o que eu tava falando é Tipo, pô, tua situação de vida melhorou Qual foi a primeira parada que tu comprou? O que que tu queria? Tu comprou uma coisa fútil? Assim, alguma coisa idiota? Patinete Patinete, não Tinha um sonho de ter um patinete, não Não, mas eu tô Não, eu não tô Não comprou nada? Não, eu comprei Mas eu não tô Parece que eu vou falar aqui Tipo, não, comprei um poste Não, não tô nesse nível Não, mas por exemplo Agora eu comprei uma casa Maneiro, pra caralho É, vou Foda É, a minha casa A gente morava de aluguel Maneiro Eu morava com meus pais E agora a gente vai se mudar pra uma casa e tal Acho que foi Comprei um carro também Foda É Um Porsche Não, não é um Porsche Eu não tô rico desse jeito Não, perfeito Foi uma Mercedes Mas te falar Tem uma parada Isso eu fico puto Tem uma galera que Vê com maus olhos essa porra É Tu tá desconfortável pra caralho aí Eu não gosto de mostrar muito, velho Tipo assim Ah, até primeiro que eu não tô rico Né, não tenho muito o que mostrar, tá ligado? Tipo, eu tinha que trabalhar pra cacete Tipo, pra conseguir Ganhar bem, tá ligado? Então, tipo A gente vê Eu vou fazer show agora, velho Tipo, minha agenda Praticamente todos os dias de De outubro Eu não tô em Recife, tá ligado? Maneiro É Mas Tipo, porra Deu uma melhorada Melhorada Pô, eu vivia com salário De personal De personal Era praticamente salário mínimo, pô Que eu ganhava Eu demorei A galera Quando eu tava falando a galera Acho que foi do nada assim Mas não, eu demorei Passei cinco anos trabalhando, pô Não, tu falou, pô Cinco anos trabalhando na área 2014 tu começou O merda lá Não, eu quero conversa com ele não O bicho me machucou É Não quero conversa com ele não Era, machucou Era brincadeira, pô O cara Acho que ele tá com problema comigo Ele tá querendo me diminuir Ele tá Ele tá te diminuindo Dá pra ver na cara dele Ele tá rindo Então, Luciana Eu, na sua frente Nos seus olhos Digo que eu te amo E peço desculpas Por ter feito isso com você Eu fiquei muito triste Não, eu tô acostumado já Desculpa Com pessoas me magoam Depois pedindo desculpa Casé me xingou ali Não, mas isso aqui é otário, tá? É, isso aí não Desculpa, meu amigo A galera não conhece A verdadeira face do Casé Foi um prazer doelar com você Não, isso aqui É tudo faça, pô Tudo fake É verdade É tudo pra ganhar É Inscrições É, dinheiro Tô tirando o cu do Ítalo, tá? É, pior que tá mesmo Tá não, aí tá mesmo É muito legal falar isso Numa live da Coca-Cola Que eu tô tirando produto Do cu do... Caralho, não é muito legal Falar que tá tirando Coca do cu Porra Ai, tirou uma Coca do meu cuzinho Aí depois a live cai Ninguém sabe porquê Você no Rio É conhecido Mas é menos conhecido Do que, por exemplo, em Recife Sim, sim Quando uma pessoa chega Tipo, piga ali Vira pra você e fala assim Porra, valeu Ítalo, obrigado Te mandando o dedo do meio Que é uma parada da tua pegadinha Você percebe que as pessoas em volta Às vezes não entendem porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma E tu fica sem graça pra caralho Não, aconteceu ontem O Luva de Pedreiro Tava lá no loja que eu tava Só que ele não me conhecia, pô Só que tipo Valeu, Luva Não, não foi isso Eu fui fazer um passo Fazer um vídeo Ele falou Pode, eu comecei a jamei Ai, Luvinha Ele ficou Que porra é essa Ele ficou assim Ele ficou E a galera ficou dizendo assim Pô, achei ele meio cuzão Não sei o que Na hora eu falei Não, eu não tinha ideia Do que tava acontecendo Imagina, você não sabe Tudo lá do cara Tá jameiando teu nome Aí ele ficou Ele ficou Ele é louco Ele ficou assim Ele é louco Que porra é essa Ele ficou assim Não entendeu nada E eu Ai, graças a Deus Os pães Ele não conhecia, pô Ele ficou tipo Merdece E todo mundo rindo Ai, o que que tá acontecendo Caralho Não entendeu nada Não entendeu nada E eu não tinha a mínima ideia Eu falei Pô, eu não sabia Se ele conhecia ou não Tá ligado Aí eu disse Pô, eu posso fazer Aí quando eu vi a cara dele Eu falei Ele não tem a mínima ideia Do que tá acontecendo Caralho Mas tu também é doente, cara Não, eu não sou Porra Não, eu não sou Eu sou não Como é que tu Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Pai Caralho, cara Tirando o Neymar Porra é foda, né Porque tirando o Neymar É foda, né Eu vou falar Qual o famoso mais pica Que já te reconheceu Do teu trabalho Porra, tirando o Neymar É sacanagem O Neymar é porra Caralho, é difícil Tirar o Neymar, né Como é que É porra Pergunta merda O que que tu pensou Quando tu tava ali Porra Na arquibancada E o Neymar te viu Tipo assim Tem noção disso? Acho que você tem noção Que tu viveu isso, né É, porra É muito pouco Caralho, ele sai Te reconhece Não, foi Foi uma das Melhores sensações Que eu tive na vida Assim, muito louca Porque primeiro Que eu não esperava Tanto que tipo A Alice ficou dizendo Ele tá olhando pra tu Ele tá falando contigo Eu falei Não, não tá Não, não é impossível Aí ela fez Ele gemeu Não sei o que Eu falei Não, não gemeu Tipo assim Não, não dá pra escutar Aí eu só me liguei Realmente quando ele voltou E fez com o cara Com o repórter É, que ele gemeu no ovidinho dele Aí eu parei assim Eu fiz Velho, isso não tá acontecendo Tem um vídeo no instrumento Que eu fico assim Eu fico Acabou Aconteceu mesmo Aí eu até virei Ele gemeu mesmo Ele gemeu Ele gemeu Velho Assim Foi muito louco Porque passa um filme Tá ligado Eu pensava em desistir Todos os dias Sei lá Fui uns 3 anos Fazendo um vídeo E ninguém assistia Dava o que? Dava quantas vezes? Dava nem mil As vezes Eu Teve uma hora Qual foi o primeiro vídeo Que tu Foi o que eu fingi Chegar atrasado No Enem Que eu disse Que caí num buraco E tal Eu ia desistir Eu tinha desistido Do canal ali Só que eu já tinha Combinado de gravar Quem gravava pra mim Hoje trabalha comigo Minha produtora Gabi E aí eu já tinha desistido E ela bateu lá em casa Porque eu já tinha Combinado com ela Mas eu não disse a ela Que tinha desistido Ela bateu lá em casa E aí Já tava perto de fechar o portão Eu ia me atrasar Pra chegar atrasado Eu disse Beleza Já que tu chegou Eu vou gravar E depois eu paro Aí bombou o vídeo Quantas Milhão de viu Foi Na época Porque era outra época Sete anos atrás Tipo assim Era tipo Ficou em primeiro Em alta Cara esse vídeo é muito foda Tipo ele não tem Tanta visualização Se a gente for pensar Nos dias de hoje Tem um milhão e meio Acho uma coisa Dois milhões Mas na época Foi muita visualização Meu canal tinha Novecentas De um dia pro outro Seiscentas mil visualizações Tá ligado E aí eu fiz Agora eu vou continuar Mas assim Eu pensava em parar Todo dia Já deu isso aí Há tanto tempo fazendo E aí quando o Neymar Fez a parada Eu fiquei tipo assim Caralelo Eu consegui chegar Mano eu tô na França Com meu dinheiro Tá ligado Fui lá Do caralho Fui pro estádio Assim avulso E Neymar me viu E gemeu Tá ligado Eu fiquei Bicho Eu ia ler Se a gente saiu do estádio Essa frase é a minha Neymar me viu E gemeu E o cara fala com orgulho Ele gemeu Ele gemeu pra mim E aí a gente saiu do estádio E aí a gente saiu do estádio A gente andando A gente ficou desnorteado Eu e ela A gente andando Pra direção errada do hotel E a gente só ficava Velho Não entendi o que tava acontecendo E tu Neymar gemeu E a gente ficava Cara Neymar gemeu A gente ficava assim Meu Deus Não E a gente saiu do estádio E o cara falou Não aparece amanhã No churrasco Eu fiz Ele gemeu E ele me convidou Pro churrasco Amanhã Tu tem noção Que ele vai gemer No churrasco Eu fiquei Velho Foi muito absurdo Muito absurdo Assim Tipo Foi uma sensação Muito sabe Do tipo Caramba velho De você pensar assim Deu certo Tá ligado Tipo Porra Que foda Foi Muito duro Sabe Eu sempre digo assim É Eu prefiro conseguir As coisas Com dificuldade Que você valoriza mais Tá ligado Então tipo Tudo foi muito difícil Nada foi tipo Fácil assim De um dia pro outro Então porra Valeu a pena Todo o esforço Tá ligado Eu lembro Que eu comentei Com a Alice Que a gente chegou No segundo tempo No jogo Eu tava na Itália Eu nem ia pro jogo O jogo era fora de casa Ele perguntou Se eu queria o ingresso E eu Deu migué assim Tipo Não eu vou Eu vou até estar lá Não ia Eu ia estar em Paris Era em Lille o jogo Nem ia dar tempo De eu chegar A gente pegou um barco Pro aeroporto Em Veneza Foi Aí de Veneza Pegou um avião Pra Paris De Paris A gente tudo com mala Pegou um Uber Pra estação Aí pegou um trem Pra Lille Caralho Foi pro hotel E do outro A gente não conseguiu Transporte E foi andando Até o estádio E aí a gente andando Tipo assim Olhando o placar Tá 4x0 PSG O jogo tipo E aí eu lembro Que eu comentei Com o Alisson Eu falei assim Velho Bicho vai acontecer Alguma coisa Não é possível Eu falei Eu comentei Isso com ela A gente vai ser recompensado De alguma forma Que não é possível Não O que a gente fez Pra chegar Eu tava tão cansado Que eu consegui nem prestar A atenção no jogo Quando eu entrei no estádio Eu tava tipo Morto e cansado E aí no final Deu aquilo A gente ficou tipo Mano não é possível Parece um outro De filme Caralho Foda Caralho Eu não sabia Dessa epopeia Toda Foi Foi loucura E aí no outro dia Que ele fez assim Tipo Perguntou se Ele Tu tem alguma Programação amanhã Eu disse Por que Ele não Porque a gente Quer fazer um churrasco Lá Eu falei Bicho Justo no dia Que eu não tinha nada Porra nenhuma Paguei Paguei porra Do ingresso Do museu Caro pra caralho Mais de 100 euros Aquela porra E o Alisson Foda-se Foda-se O museu Tem nada Tu acredita Que eu tinha nada Se fosse amanhã Eu não conseguia Pro churrasco A sorte que foi Hoje Caralho Porra Cara Muito foda Eu não sabia disso Dessa 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 Primeiro Dessa tua vida Inicial Porque não é uma parada Que você fala Tu é um personagem De você mesmo Inclusive Um dos Um dos quadros Que eu gosto Pra caralho É os teus conselhos No Instagram Que precisa voltar Até parei Foi Precisa voltar É Eu tô fazendo tantos shows No final de semana Que eu fazia no final de semana Que surgiu na pandemia Que eu fazia muito isso Absurdo Eu gostava pra caralho Eu ficava doidaço Eu ficava louco E a galera começou A patrocinar Se mandando Bebida pra mim Bebida e comida Era muito foda Aí eu disse Eu cheio Beleza Aí meu irmão Era na pandemia Não tinha nada pra fazer Aí tu dava conselho Aí não Eu vim em casa Aí eu bebia E abri a caixa de perguntas A gente conversou sobre isso Até uma parada Que eu já falei Há um tempo A gente falou lá no camarim Tu fica puto Quando alguém fala Que é armado Já fiquei mais Antigamente eu ficava Transtornado Porque tem muita gente Que faz Tem uma galera Mas muita gente mesmo Faz E aí a galera Dizendo que Farpas Não E Ita Lucena Farpa não Farpa não E aí A galera Mas tem gente que faz Tem gente que faz mesmo Não Deve tempo João Kleber Não tô brincando João Kleber João Kleber não faz armado Não faz Não faz É sério Não faz O cara é vampiro mesmo Aquele cara que revelou Ele é vampiro Eu tô falando As pegadinhas Ah sim As pegadinhas Caralho E como é que é O que os caras falavam Eu me prostituí Pra comer X-Burguer O cara disse que era vampiro Ele maquiado de branco Isso é um absurdo Aí Tá falando de que mesmo Pedir o assassino João Kleber João Kleber Não Aí tipo Porra Tem uma galera Que faz Eu sei E a galera Por que eu tô falando isso Porque tem gente Porque pega fama Não porque tem gente No meio Que dizia que eu era otário Pô Facista é otário Todo mundo faz Aí tu fica aí Se lascando Não sei o que Faz Aí no fulaninho Quanto é visualização Ninguém liga não E eu dizia Porra Não vai Vou na minha convicção Vou no que eu acho Pô Tipo assim Dá pra ver que não é Não tem como Quem fala que é É maluco É maluco É O cara fala Tá vendo que esse cara Tá atuando Eu falei Mano o cara tem 70 anos Ele tá vendendo caldo de cana No interior de Pernambuco Ele tem que fazer Homem de Ferro No próximo filme da Marvel Tá com a porra Que ator é esse O cara tá perdido Um ator tá perdido Lá no meio do Antônio O próximo Antônio vai a monte Porra Aí antigamente Ficava puto Porque tipo Porra mano Eu tô me lascando aqui Parece que o teu trabalho Vale nada É Só que velho Depois do tempo Você vai calejando Tá ligado Mano Eu faço o vídeo Acredita quem quer Mano você não vai agradar Todo mundo Aí eu vou ficar Lá discutindo Batendo num cara Que não acredita Tem sei lá 100 mil pessoas Que tá lá Curtindo a parada Tá ligado Aí depois do tempo Você cansa Eu sempre brinco Quando alguém fala Que é armado Eu brinco Tipo eu sempre tiro onda Tá ligado Brinco assim Não é porque eu paguei 50 contas Que é armado Tá ligado Fico tirando onda Eu não ligo mais não Assim não é porque eu não ligo Não quero acreditar Posso fazer nada Você não tem como agradar Todo mundo Convencer todo mundo Falou essa porra Lá no camarim Depois que você me xingou Ah sim Foi Depois que você pediu Essas paradas E qualquer conteúdo Milhões de inscritos Pô tá maluco E qual que é o próximo Passo De Alírio O leigo Cara eu vou devagar Não tem um pano assim Não tem uma parada Eu quero Velho continuar fazendo show Eu vou lançar um show novo Provavelmente no início do ano Acho que vai ser uma parada muito massa Se tudo der certo aí É esse show que eu tô fazendo agora Eu vou gravar ele agora Nesses dois dias Em 16 de outubro De setembro 16 de setembro 23 em Recife E aí provavelmente Quando eu terminar esse show Vou parar de fazer Vou criar outro Aí eu vou lançar Em Youtube Provavelmente Não sei Em alguma plataforma Alô plataformas de streaming Comprem Pô seria uma cara Alô Tá aí uma parada que Que eu almejo Que eu almejo Seria uma parada São duas coisas assim como mesmo Se fosse pra um streaming Assim o show Seria uma coisa massa E fazer show fora do país Velho Não é nem uma parada É mais a questão A realização Tá ligado assim Não é nem É um feito É um marco Pra ser bem sério Tipo A grana não compensa Tá ligado Tipo Você fazer um show fora É muito mais Pela realização mesmo Sim Ah mas é maneiro Você ter realizações Você ter Paradas que não retornam Só financeiramente É exatamente Exatamente isso Te engrandecem profissionalmente Sim Exatamente Cara foi um prazer te ver Prazer meu velho Igualmente É Já falei Eu já falei pra você isso Falei no camarim Falei na live aqui Já falei pra você também No Instagram e tal Que eu sou muito grato Porque porra Ele me ajudou pra caramba É sério Não falando sério Sempre escuro agora Não tem É Pô É a projeção Que o canal ganhou Porque eu tava falando pra ele Às vezes tem gente Que fica Meio puta Assim Ah Pegou o conteúdo Não sei o que Mas pô Se a galera se ligasse Que tipo É Isso Traz uma visibilidade Muito grande Velho Tipo Uma galera Começou a colar nos shows Falando tipo Vem pelo Kazé Vem pelo Casimir E tal E a galera Tem gente que pergunta Pô tu não fica puto não Fimão Cara como é que ele reaja Quanto mais ele reagir Melhor Eu só tenho a ganhar Tá ligado E A projeção Que a parada tomou Depois de Tem gente Tipo Porra Que vai no show O cara não assiste meu canal Mas ele cola no show Porque ele assiste Tu reagindo Assiste a live Tá ligado Então isso é muito Muito foda É tipo É meio como se você tivesse Conseguido furar a bolha Começou a chegar uma galera Que não consumia pegadinha Por causa que assistia a tua live Tá ligado Pô do cara Então só tenho a agradecer De verdade De verdade mesmo Ah porra Tamo junto Tamo junto E o Vasco vai subir Porra tem que subir né mano Não tem que subir Pelo amor de Deus Tem que subir Vai subir não Vai subir Obrigado Olha lá Agora aplaude Agora aplaude Agora sim Agora Vasco vai subir Gol do Gabriel Peck Tá vendo Precisa É pegadinha de novo É pegadinha Tá gravando Tá gravando Não mas pode ser de quem for Foda-se Qualquer um Do Peck É não Subindo Não tem que subir todo jeito Meu amigo Puta que pariu Ninguém aguenta não Mas não Não Nem falei isso Nem falei isso Vou atrapalhar a live aqui A galera que tá perguntando muito aqui Quem é Marcelo Medeiros Quem é? Eu choro de ricos comentários Eu vou ver teu vídeo lá Aí o pessoal tá comentando Lá vem ele O agente do caos O psicopata do entretenimento O psicopata Mas pô Marcelo era fã do canal E quando Nos primeiros vídeos Ah é Você falou Você falou comigo Mas não falou com a galera É nos primeiros vídeos Ele sempre comentava Tipo lá Pô gostei do vídeo Não sei o que Tipo Ele é gênio Ele é Ele é Tinha tipo assim 500 visualizações Ele tava lá comentando Gostei do vídeo Pô por que tu não faz isso Por que tu não faz aquilo Desde o início Tá ligado E aí as vezes Quando eu tava lá no começo Eu dizia Porra eu tô sem ideia Pô por que tu não faz isso E aí ficou até hoje E hoje ele meio que trabalha pra mim Ele é roteirista do canal Ele é absurdo Mano vocês não tem ideia De como ele é psicopata assim Tu mandou Bicho eu tô Tu mandou um vídeo dele pra mim um dia Tu lembra no Instagram Que ele tava na tua casa Eu acho Tomando uma Ah sim E aí tu mandou Olha o psicopata aí Eu falei Caralho Ele é muito louco Tipo assim Ele do nada Eu tô sei lá Tô no Rock in Rio Aqui agora Sei lá Assistindo o show Ele manda assim Do nada Do nada Vem umas 10 ideias de pegadinha Assim no meu WhatsApp Tá maluco Não e eu leio Eu fiz Mas como é que tu pensou nisso O que é que tu tava fazendo Que tu pensou nisso Não mas ele é foda Ele é escritor Tem livro É o livro lá que comenta é dele É o livro é dele É a substância Eu já fiz pegadinha e tal Com o livro dele Ele é Leiam aí Quem gosta aí A substância É bom É bom Eu não sou muito de ler E eu gostei do livro Maneiro Leiam aí Tá aí feita a divulgação Do livro do psicopata Das pegadinhas O agente do caos Já deu Já deu Já deu Já deu Minha esposa deve estar dormindo já Tá não Tá não Puta que pariu Ela tá dizendo Vai 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 Cara brinca Desculpa por isso Gente tenho que ir Quero agradecer Ali ó Vai na câmera um ali Ah esses roupos maravilhosos Que me deram pra eu sentar aqui Pô errado Puxar uma salva de palmas Pra Ita Luciana Salva de palmas pra mim gente Foda A esse chat maravilhoso também A Ita Luzinho Valeu Monstro Ídolo Gênio Mestre Pode deixar o microfone Qualquer idiota Pô idiota Idiota Tem que olhar primeiro Tu entrega Obrigadão Ita Luz Obrigadão Valeu 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 Obrigado Valeu Valeu Primeiro idiota Valeu Valeu Acertou Acertou Valeu 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 Obrigado.